Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo certo? Graças a Deus! Galera, comigo está tudo certo Mas quem acompanhou o vídeo passado aí Viu que aqui na fazenda Tá nada bem não, viu? Infelizmente a nossa égua cigana acabou machucando Né galera? Vocês viram aí no vídeo passado Pra quem não assistiu, eu vou deixar aqui ó No card, de cá, de cá, não sei Tá de algum lugar aí na tela O card do vídeo passado É... Pra vocês clicar aí e assistir o vídeo passado Mas depois que terminar esse vídeo aqui Galera, o que aconteceu? Nossa égua cigana acabou machucando Aqui na fazenda E eu fiz um vídeo mostrando aí o machucar dela E fazendo remédio E hoje eu vim aqui pra atualizar Como está a saúde da nossa égua cigana Olha lá Olha aí o machucar dela, ó Tá muito bonito não Tá bem feinho Olha Mas eu tô bastante animado Hoje eu cheguei aqui Eu dei uma olhadinha Tô bastante animado Parece que Teve uma evolução aí Teve uma melhora No machucar dela Nós vamos fazer remédio hoje de novo Lavar de novo Assim como eu fiz no vídeo anterior Vamos lavar com água e sabão E passar o remédio Novamente aí E pedir a Deus Que abençoe, Senhor Para que essa égua melhore, né Eu fiquei bem assustado com esse machucado Não sei o que aconteceu Não faço a mínima ideia Do que possa ter acontecido Eu sei que foi um corte Bem profundo Na testa ali No focinho Entre o focinho e a testa Foi um corte bem profundo E eu assustei bastante Quando eu vi Mas Hoje eu tô bastante animado Que parece que O remédio que eu fiz ontem Surtiu um pouco de efeito Agradeço cada um de vocês Que está acompanhando o canal Que está acompanhando Esse vídeo aí Muito obrigado A todos que comentaram No vídeo anterior Aí desejando boa sorte Algumas pessoas até Sugeriam alguns remédios Muito obrigado Cada um de vocês Que comentou lá E vai comentando aí Vamos Vamos ver o que acontece Aí na evolução Aí Na melhora, né Desse machucado Aí na nossa ego cigana Pode ficar assim não, viu Eu preciso dela Ô menina Galera, para quem não é inscrito No canal Se inscreve no canal Deixa o joinha aí Custa nada para você E esse joinha vale muito para mim Deixa algum comentário Qualquer comentário aí Desejando boa sorte Na melhora aí Desse machucado Da ego cigana Se você tem alguma sugestão De medicamento Alguma coisa que eu possa Estar fazendo Para melhorar essa situação Aqui Deixa aí no comentário também Se você conhece Algum médico veterinário Que tem experiência Com esse tipo de De machucado Deixa aí nos comentários aí Nós vamos estar fazendo aí O que for preciso Para resolver esse probleminha aí E melhorar Galera Ativa o sininho de notificação Para toda vez que eu postar vídeo novo Você ser notificado E vir correndo Assistir o vídeo Principalmente agora Nós estamos com esse probleminha aí E logo logo Eu vou vir com um vídeo novo Casqueando a nossa ego cigana Ela está ali com os cascos Bem quebrados Está precisando casquear E eu vou trazer o rapaz aqui Para estar casqueando ela E vou gravar tudo para vocês Vai acompanhando aí E vamos hoje resolver Mais um dia Resolver o problema aí Desse machucado Na nossa ego cigana Olha a encrenca Opa Opa E aí encrenca Como é que você está Você vê que tem silo aqui Vem louca Mas esse silo aqui Encrenca É só para a égua É só para o farrapo Só para o cavalo É para você não Tchau Vai com Deus É galera Vocês viram O gado aqui é obediente Eu falo E as vira as costas E tchau O gadão está todo para cima Só essa aí Que apareceu aqui agora Olha só Aí vem que ela sente O cheiro do silo Ela vem louquinha Eu acabo dando um pouquinho De silo para ela toda vez O gadão está todo para cima Tem um pouco ali Tem um pouco ali Está tudo aí para cima Daqui a pouco Eu vou dar uma volta Para ver se está tudo bem Com o gado Enquanto a cigana come E tem vaca mojadinha Viu Tem vaca Prestes a parir Já está bem mojadinha Logo logo Tem vaca parida E tem bezerro novo No pé da vaca Se Deus quiser Galera Então bora Vamos fazer o remédio Na nossa égua cigana Ô cigana Vocês vão acompanhando aí Medicamento Do mesmo jeito de ontem Que parece que foi bom Viu Parece que deu resultado Vamos fazer do mesmo jeito Que a gente fez ontem Vocês vão acompanhando aí Vamos pegar ela Muito bem Muito bem Minha amiga Muito bem Muito bem Garota Olha só Será que melhorou um pouco Galera O que vocês acham Está melhor ou não está Olha só Olha só Parece que deu uma melhoradinha Parece que deu uma melhoradinha Sim Bora Vamos fazer o remédio novamente Vem cigana Vem Vamos fazer o mesmo procedimento Vai parecer até o mesmo vídeo Só que não Vou fazer do mesmo jeito Lavar Bem lavadinho Com água Molhar Ó Agora eu vou passar uma água Com sabão Com um pouquinho de sabão Importante Lavar com sabão também Ficar bem limpinho Né cigana Vem Aí ó O que foi Muito bem Garota Muito bem Aí ó Isso aqui vai bem limpinho Só para tirar o sabão Só com água É galera Devagarzinho Lavar dando resultado Graças a Deus Estou bem satisfeito De ontem para cá Teve uma evolução muito boa Aí nesse Nesse machucado Da égua cigana Estou lavando Bem lavadinho Com água Passei um sabão Né cigana Bem lavadinho Ou Ou Lavar bem em volta Galera Olha só Como que está Olha como que está A situação aí ó Tenta mostrar Bem de pertinho Aqui Vem cigana Para vocês verem direitinho Com o que estava Parece Parece que deu uma melhorada Significativa De ontem para hoje Deu uma cicatrizada Muito boa Graças a Deus Fiquei bem satisfeito Com o que eu vi hoje Galera Vocês podem ver aí Que Mesmo eu limpando Mesmo passando remédio De mosquito O tempo inteiro Em cima do machucado E esses mosquitos Vocês já sabem Que se deixar Dá bicho Dá bicheira E aí o problema É grande Então Tem que cuidar Todos os dias Mas Eu já disse Nesse vídeo E repito Estou bem satisfeito Teve uma evolução Bem boa aí De ontem para hoje Só com aquele remédio Que eu coloquei E parece que está cicatrizando Se Deus quiser Vai dar certo Galera Vamos passar o remédio Agora né Novamente A nossa pomada Vetaglose Ô cigano Afasta Quando nós Passamos a pomada Nós vamos pedindo Adeus aí Que abençoe Hein cigano Vira para cá Esquece farrapo Esquece farrapo Aí Garotona É Muito bem Beleza turma Pomada feita Agora Se dentar Um guento Também é importante Passar Igual Fiz ontem Para evitar De Mosca Vim colocar Bicho aqui Então vamos passar Ocidental Ocidental Evitar de vir Mosca Colocar Bicho aqui No nosso Nesse machucado Mais um dia De medicamento Feito na nossa Amiga Cigana Tá aí ó Fizemos o remédio Nela mais uma vez Graças a Deus Tá bem melhor Eu senti uma evolução Bem grande aí De ontem pra hoje O remédio O remédio realmente É bom Fez muito bem Pra ela E é isso aí galera Continua aí Torcendo por ela Pedindo a Deus E pode mandar Sugestões aí Nos comentários Nós estamos aceitando Todo tipo de sugestão aí O importante agora É a saúde Da nossa amiga Cigana Galera Valeu Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Se inscreve no canal Pra quem não é inscrito Ativa o sininho de notificação Pra toda vez que eu postar Vídeo novo Você ser notificado E não esquece De deixar o joinha aí Esse joinha não custa nada Pra você E vale muito pra mim Galera Muito obrigado Até o próximo vídeo Vai lá Vai lá comer Vai Vai lá comer mais um pouquinho Vai Muito bem garota Muito bem Tchau 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 Tchau